Olá, seres das estrelas! Muito bem-vindos ao Portal de Arcturus. Está aberto o nosso portal e hoje adentramos um pouco mais nos conteúdos que nós vamos trazer aqui nesse programa semanal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre resiliência, sobre o despertar da consciência, sobre autorresponsabilidade, sobre o nosso poder criador da nossa realidade, o que é a resiliência e como isso tem reverberado para mim, no meu caminhar. Nós tivemos um exercício nesse final de semana dentro do xamanismo, onde nós trabalhamos essa resiliência, que é a maneira com que nós encaramos as situações que são desconfortáveis, os desafios e as barreiras que nós temos de olhar nesse movimento, nessa encarnação, nesse aspecto da 3D. E eu percebi no meu fator evolutivo, na minha conexão com os seres das estrelas, na minha conexão com os arcturianos, que a minha resiliência, a minha forma de reagir, de que muitas vezes não é mais nenhuma reação às coisas que acontecem, mudou muito. Mudou muito a minha capacidade de olhar para as situações sem pessoalizar tanto, sem entrar num sofrimento tão grande, sem entrar em desespero, sem entrar em algumas vibrações, energias. Vitimismo também é algo que é o início do processo de despertar da consciência. É você sair da posição daquele que terceiriza tudo que acontece consigo, procura um culpado para tudo, delega as coisas que acontecem na sua vida e não se responsabiliza por nada. E aí o que acontece? Não consegue compreender a origem daquilo, vai repetindo diversos padrões de acontecimentos na sua vida, vai repetindo a forma de reagir às situações e não consegue evoluir nesse aspecto. Então o primeiro passo para a gente aumentar a nossa capacidade de resiliência e melhorar, evoluir a nossa maneira de olhar para as situações é a autorresponsabilidade, é compreender que muito daquilo que está chegando ou tudo aquilo que chega na sua vida é um aspecto do teu ser, ressoa com você de alguma maneira. Você escolheu, criou ou está honrando alguém do seu sistema familiar, ou está honrando algo da sua vida passada, repetindo um padrão kármico, algo ali do teu ser está espelhando aquilo. Porque a 3D ela é o que? Ela é uma projeção daquilo que tem dentro de nós, do nosso registro akáshico, do nosso HD, das nossas crenças, daquilo que está no nosso subconsciente e daquilo que a gente acredita, como verdades ou das escolhas que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio a cada dia. Então quando a gente começa a se colocar como autorresponsável, começa a ter a consciência, o que é a consciência? Estar ciente de tudo que está acontecendo na sua vida e buscar compreender de onde isso vem, que aspecto meu que esse ser, que talvez eu não estou entendendo, não estou me entendendo muito bem com ele, o que ele está tentando trazer de mim que precisa ser curado, o que essa situação quer mostrar, o que essa doença quer mostrar, o que minha alma está tentando comunicar através desse desafio, o que a espiritualidade está tentando me colocar a crescer através desse desafio. Porque muitos dos desafios que a gente enfrenta aqui nessa encarnação também é para o nosso crescimento, é algum aprendizado que você precisa ter. E aí por que repete muitos ciclos? Porque você age sempre da mesma maneira e não aprende com aquilo, e aí se repete novamente. Até que você consegue passar de fase e aí poder olhar para outro aspecto. E nisso a gente vai entrando num movimento de aceitação também, de tudo aquilo que vem. Ok, eu aceito isso que está na minha vida agora, eu aceito isso e vou olhar para isso e compreender. Como pode melhorar? Como pode ser diferente? O que eu tenho para curar em mim com relação a isso? Muitas vezes você vê as histórias de sucesso, ou as histórias de pessoas que tiveram grandes movimentos evolutivos, num aspecto de dor muito grande. Por quê? Porque muitas vezes é essa dor que faz a gente querer sair dessa situação, sair da dor, e aí busca um movimento evolutivo e se desenvolve através disso. A gente tem mentalmente dois estímulos principais para buscar uma cura, para buscar um crescimento, evolução, que é ou se aproximar de algo que nos dá prazer, ou se afastar de um movimento de dor. Então, muitas vezes esses desafios que surgem na nossa vida, é para nos tirar da zona de conforto, a nossa alma fazendo um movimento para que a gente acorde e faça esse processo de cura e evolução. Porque muitos de nós ainda não escolheram definitivamente fazer um movimento de cura e de evolução e de despertar conscientemente e decidido e por amor a si mesmo e a seu ser, e sem precisar ir para um profundo aspecto de dor para tomar essa decisão. Então, por isso que muitos aspectos, inclusive planetários, acontecem dessa maneira, inclusive como isso que a gente passou aí nos últimos anos, que nos pressionou a olhar para dentro de nós mesmos, nos pressionou a olhar para as nossas relações, nos pressionou a olhar para o nosso interior, parou um pouco esse piloto automático que a gente vive aqui na 3D, essa rotina diária de simplesmente repetir as mesmas ações, os mesmos movimentos e não olhar para o nosso ser, para a nossa alma, para o nosso íntimo, para as nossas relações, para as nossas questões, para a gente mesmo. Então, esse movimento veio para nos colocar para esse olhar também. Então, a resiliência de você entender que tudo tem um propósito na sua vida, tudo é experiência nessa 3D. A missão da alma na 3D é experimentar. A gente veio para cá para experimentar essa dualidade, a gente veio para cá para experimentar essas diferentes frequências, para acolher aspectos do nosso ser que ressoam com aquilo, para ajustar sinapses, para ajustar questões dentro de nós que em outras frequências, em outros aspectos, não é possível acessar. Então, cada movimento tem o seu propósito. Para mim, tem sido o movimento de resiliência trabalhar em diferentes frequências energéticas. Eu tenho ancorado, como guardião espiritual, diferentes energias. E esse movimento, esse exercício desse final de semana foi exatamente isso. Teve vários aspectos, várias músicas diferentes dentro do movimento, de diferentes energias, para que a gente pudesse sair dessa zona de conforto. E para mim, é um movimento muito grande de saída da zona de conforto, porque para mim, o que é natural e o que foi uma escolha, e aonde eu vibro e me compreendo mais, fico mais no meu centro, é na energia de quinta dimensão, na energia arcturiana, nessa energia de ascensão, nessa expansão mais elevada. Então, nas outras energias mais densas, eu sempre tive um pouco mais de dificuldade. É desconfortável. Mas um exercício de resiliência, de olhar para isso e também curtir aquela energia da forma que ela é. Foi um movimento lindo para mim também. Eu olho para isso, para essa frequência, para essa energia, e aproveito aquilo, contemplo aquilo, o propósito dessa energia, dessa egrégora, destes seres, o que eles vêm trazer, qual que é o movimento deles. Tão importante também aqui na Terra, muitas vezes, pelo nível de consciência que a maioria dos seres está. Então, cada energia, cada frequência, ela tem um propósito no universo. Ela tem, principalmente, as diferentes egrégoras da luz. Cada qual tem o seu trabalho na luz. Cada qual tem o seu objetivo, cada qual tem o seu propósito. E tudo é luz. Nesse caso. E outro grande ensinamento que me foi dado é que, se eu caminhar na luz, eu vou estar protegido, vou estar ancorado aonde eu for. E quando a gente começa a fazer esse processo de cura, de reforma íntima, de integrar as nossas sombras, porque quando a gente está numa frequência mais densa e ela nos afeta, é porque algo ainda ressoa dentro de nós. Eu e Marise falávamos sobre isso na live de sexta-feira. Algo ressoa ainda dentro de nós em relação àquilo. Então, quando algo mais denso me incomoda, aí vai um outro movimento, novamente eu falo, de olhar para isso. O que tem dentro de ti que está ressoando com aquilo que está te afetando e está te incomodando? Quando você faz essa integração e essa aceitação de todos os aspectos do teu ser, que você já foi, que você já viveu, que você já sentiu, que você já experienciou, essa unidade, essa junção de todas essas versões de você, todos esses pedacinhos seus. A gente chama de fractais, inclusive, que estão em diversos locais e frequências. Quando você integra tudo isso de verdade, você vira a chave. Não é mais os ambientes e as energias que te afetam. É a sua luz que afeta onde você for. Aí está o movimento de ascensão espiritual e de iluminação real que a gente fala. Porque é que Cristo, quando esteve aqui na Terra, andava nas mais densas situações, companhias, pessoas com maior nível de dificuldade, menor nível de consciência. e porque ele tinha esse processo de iluminação que ele afetava aquele ambiente. Então, ele ia conscientemente aos ambientes que mais precisavam da luz dele, porque ele não era afetado pelo ambiente. Do contrário, ele passava por aquele ambiente e transformava com a sua luz. Então, esse é o processo de iluminação. É quando você transcorre por todos os ambientes. Claro que você vai fazer escolhas de como você se sentir melhor e onde você sentir que há mais contribuição. Mas você pode estar passando por todos esses ambientes. Muitas vezes ambientes familiares, que são diferentes da nossa frequência energética e por muito tempo, no início do despertar, nos incomoda muito, essa disparidade de frequência. E depois de um tempo, você consegue passar por esse movimento com leveza. Ter esse relacionamento sem os aspectos kármicos também e não ser afetado, mas sim afetar, trazer, levar a sua luz a essas pessoas que têm uma missão também na sua vida e estão aí com você nessa caminhada. Então, esse é um movimento de resiliência. Também conseguir desenvolver a espiritualidade na prática da paciência, da compreensão, da compaixão. Porque muitas vezes a gente entra em julgamento ainda. Então, a gente entra em muitas frequências baixas porque fica analisando, julgando as ações de todo mundo e não consegue ter a compreensão e a compaixão de entender a frequência, o momento, a linha de tempo que aquela pessoa está e se deixa levar por aquela situação porque algo ali ressoa, como a gente comentou com você. Então, reagir com as pessoas com mais paciência e compreensão e compaixão. Não levar tantas coisas, como eu falei antes também, para o lado pessoal. Porque também muitas vezes aquela pessoa está projetando algo que é dela. Ela está olhando com o mapa mental dela para você. e você precisa ver desse aspecto maior, mais amplo. E esse é um processo que vai depender muito do seu autoconhecimento. Porque para você saber discernir aquilo que é seu e aquilo que é do outro, o que o seu outro está falando sobre você, se é realmente aquilo a tua essência, se aquilo faz sentido, não faz, vai ser muito dependente do teu autoconhecimento também. Para você conseguir relevar essas situações sem que aquilo te incomode, sem que aquilo te afede, te faça entrar nessa vibração. Então, por isso dá a importância da gente se conhecer, da gente entender que nós somos seres divinos, que nós somos seres de luz. entender quais os aspectos que você escolheu no passado e hoje você faz escolhas diferentes e às vezes muitas pessoas ainda vão ver você com aquele aspecto antigo e você tem que entender isso também, ter essa compreensão. a resiliência de você conseguir entrar em diálogos com leveza, você conseguir resolver os seus problemas com tranquilidade. Eu tenho um problema com alguém, ah, eu vou ficar falando mal desse alguém para todo mundo, eu vou não olhar mais na cara dessa pessoa, vou ficar alimentando isso dentro de mim, vou ficar guardando toda essa negatividade dentro de mim, me corroendo por aquela situação, ou eu vou simplesmente sentar com essa pessoa, conversar com maturidade, alinhar aquela situação, compreender o lado do outro e deixar aquilo para trás. Quantas coisas a gente guarda que poderiam ser resolvidas por uma simples conversa? A gente deixa no oculto e aquilo vai se acumulando dentro da gente. Eu vejo muitas e muitas pessoas com grandes sobrecargas emocionais, porque se deixa levar pelo orgulho de não ir e conversar com a pessoa e resolver numa boa. Porque nós estamos todos aqui experienciando um momento delicado, um momento muito importante na história do planeta e estamos todos nos descobrindo, estamos todos caminhando esse caminho de evolução e temos que compreender um ao outro, ajudar um ao outro no seu processo evolutivo. então essa questão de muito se partir já para agressividade, violência, verbal ou não verbal, se identificar com aspectos de raiva e explodir e brigar e depois você ter que ter essa convivência e ficar com aquilo dentro de você que é tão prejudicial para a nossa saúde emocional, mental e acaba reverberando no físico. Então vamos resolver as coisas, vamos conversar. Tem pessoas dentro da própria família que não se falam há anos por causa de uma coisinha simples que aconteceu e vai alimentando aquilo o resto da vida. Não tem mais por que isso, gente. Não tem mais por que isso. Não tem mais por que você ficar se machucando. conversa, solta isso, libera isso. Aí acontece em muitos casos e um dos lados desencarnam, ainda a pessoa fica com aquilo, não consegue resolver. Gente, agora é o momento da gente se purificar, se limpar, soltar tudo isso para a gente poder dar um passo à frente, para a gente poder evoluir, para a gente poder receber novas energias. A gente precisa soltar essa velha energia do ego, do orgulho e resolver as nossas questões. Resolver as nossas questões. Quando começamos a ter um pouco de consciência, a gente sabe que se a gente deixar essas pendências, deixar essas mágoas, deixar essas questões, podemos ficar entrando na roda da reencarnação com essas mesmas pessoas até a gente resolver essas situações. Então, senta, conversa, perdoa, resolve. Quão lindo é o movimento de perdão também dentro da resiliência, quão forte você precisa ser para fazer esse movimento de perdão. Perdão a si mesmo também, muitas vezes. Quantas coisas a gente carrega de culpas e de traumas, de atitudes nossas que a gente precisa soltar. Não precisamos mais carregar isso. É hora de soltar o fardo, soltar a mochila, como eu falei no último programa. Se abrir para novas energias, novas realidades. Está na hora da gente viver outra realidade. Despertar para uma vida plena, satisfatória, para harmonia, paz, amor. Eu sempre falo sobre isso. Só que para caber essas energias todas, a gente precisa abrir espaço. Precisa tirar as nossas carnes. Precisa trazer tudo aquilo que está oculto. E isso não é de agora. São eras, são vidas e vidas de trauma. Vidas e vidas de situações difíceis. Só que agora a gente tem ferramentas e a gente tem possibilidades para soltar muito disso em camadas. A Beth aqui do Ser das Estrelas falou sobre isso na última sessão dela. A gente acumulou pouquinho a pouquinho e hoje a gente tem a possibilidade de soltar tudo em mais quantidade. Fazer liberações grandes com o auxílio desses incríveis Seres das Estrelas e com o auxílio do nosso próprio movimento também. E assim nós vamos criando uma nova realidade. Uma mensagem que Seres das Estrelas me passaram essa semana e que é importante compartilhar é que eles estão aqui para nos auxiliar, sim, mas tem uma coisa que eles não vão poder fazer que é a nossa parte. Nós precisamos cocriar um novo mundo. Nós precisamos visualizar essa nova Terra e primeiramente começar por nós mesmos. Construir um novo Mateus, uma nova Beth, um novo ser aí dentro de vocês. essa energia que a gente quer na Terra, a gente precisa ancorar ela em nós. Esse amor, essa unidade, essa harmonia, essa paz que a gente quer no mundo precisa vibrar dentro de nós. Tudo isso que a gente quer que saia do planeta, a gente precisa tirar de dentro de nós. Todas essas mudanças que a gente quer no mundo, a gente precisa fazer elas dentro de nós. Porque vocês que estão aqui, sementes das estrelas, vocês são os exemplos. Vocês são os pioneiros da mudança planetária. Então, precisa começar por nós para que as outras pessoas possam ter o norte, possam ter o guia, possam ter o mentor inicial lá. Hoje a gente já sabe que nós somos nossos próprios mestres, mas muitas pessoas precisam de uma orientação, precisam de um apoio, precisam de um terapeuta, precisam de uma live, um vídeo, uma orientação, um exemplo, uma atitude, um padrão, uma frequência vibratória, alguém que está vibrando mais alto, fica ali próximo da pessoa, vai movimentando a energia do outro ser. e então começa por nós esse movimento de sermos mais resilientes, de melhorarmos e evoluirmos nossa forma de se relacionar com os outros e conosco mesmo, se relacionar com as nossas questões, com os nossos desafios, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e depois claro, com as outras pessoas, com os nossos relacionamentos de amizade, nossos relacionamentos afetivos, nossos relacionamentos de trabalho, nossos relacionamentos em geral, com as pessoas que a gente não conhece, como você olha para aquela pessoa que você conhece, conheceu agora, como que você chega, qual é a primeira impressão, qual que é o movimento, quem é você nesses momentos, né, com aquela pessoa que não gosta de você por algum motivo, como você age, né, como você age, esse é o movimento de resiliência, né, como você enfrenta o medo, a resiliência nos convida a atravessar o medo, que é a nossa prisão, né, o medo é a nossa prisão, é o maior aspecto utilizado para nos bloquear, para nos impedir de acessar o que está além, uma vida plena, maravilhosa de realização, de satisfação profunda, de fazer aquilo que a gente sonha, né, de iniciar um projeto, de mudar de carreira, de sair de um relacionamento abusivo, de transformar os padrões de consciência, de realizar as curas, a gente tem medo de olhar para as nossas sombras, de mergulhar dentro de nós mesmos, de se olhar com verdade, medo, 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 ser resiliente também é saber lidar com esse medo, ter mais fé do que medo, né, nós que estamos despertando e conhecendo a espiritualidade, inclusive cósmica, precisamos confiar mais nessa espiritualidade, confiar na nossa intuição, confiar na nossa capacidade de passar pelas situações, né, ah, eu não vou fazer aquele movimento de cura ali porque eu não vou dar conta, vai sim, vai sim, você é extremamente capaz, você é poderosíssimo, você não tem noção do ser incrível que é, então, se empodere mais, atravesse o medo, atravesse o medo, coragem, coragem é ação através do medo, apesar do medo, né, e não a ausência dele, nós estamos aqui para fazer esse movimento, então, precisamos confiar, se nós temos o acesso, estamos aqui acessando seres das estrelas, seres tão evoluídos, frequências tão elevadas, uma ancoragem tão linda, por que teremos medo de agir? Por que teríamos medo de agir? Eles já disseram, muitas vezes, que eles estarão conosco, desde que você estiver caminhando na luz, principalmente na tua missão e propósito de alma, você vai estar muito bem ancorado, a palavra que precisa vir, virá, a ideia que precisa vir, virá, a solução que precisa vir, virá, o dinheiro que precisa vir, virá, tudo será provido, desde que você esteja caminhando, onde precisa caminhar, fazendo o que precisa ser feito, passo a passo, no seu caminho de evolução. Gratidão a todos, meus queridos, agradecer a Bete, o Ser das Estrelas, por esse espaço e oportunidade, agradecer ao Senhor de Arcturus e os amados irmãos arcturianos, comando o Ashtar, comandante Ashtar Xirana, a minha bem-amada e poderosa presença eu sou, meu guia arcturiano, todos os mestres ascensionados, Sananda, Arcanjo Miguel e todas as egrégoras de luz que me acompanham e mais esse programa Portal de Arcturus. Vejo vocês na próxima semana. Um grande beijo e até já. E aí